Bom dia, hoje eu vou falar sobre o João e o Pé de Feijão. Era uma vez uma viúva muito pobre que tinha um filho chamado João. Tudo o que eles possuíam era uma velha vaquinha que durante anos lhes forneceu leite fresco. Mas seu leite havia secado. Quando viu que não havia mais nenhum alimento em casa, a mãe pediu a João que fosse ao mercado vender a vaca. No caminho, o menino encontrou um senhor no que lhe disse. Vamos trocar nossas mercadorias de me... A vaca, me dê a vaca, em troca vou lhe dar estes feijões. Mágicos, uns que João pudesse pensar, o homem pegou a vaca e sumiu. Quando chegou em casa com apenas alguns grãos de feijão, a mãe ficou aborrecida. Como você pode ser tão tolo, o que faremos com dez feijãozinhos? Chateada, jogou-os pela janela e mandou João dormir. Na manhã seguinte, quando João abriu a janela, assustou-se ao ver um enorme pé de feijão. Um pé de feijão gigante até onde vai. O menino vestiu-se depressa e subiu pelo imenso pé de feijão. Subiu tão alto que atingiu as nuvens. João avistou-se no castelo, caminhou lá, abateu a porta como ninguém respondeu. Entrou lá dentro, um gigante dormia sentado em uma enorme cadeira. Só sobre a mesma, João viu uma harpa mágica que tocava sozinha e uma galinha que botava ovos de ouro. O menino descobriu que aquele gigante havia roubado toda a riqueza da sua família, inclusive a galinha dos ovos de ouro. Estou rico, pensou João. Nesse momento, o gigante acordou. Tem alguém aí? Gritou o... Gritou o... Obrigado.